Olá, você está no Divaneios, um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Ecatus. Eu sou a Leis Claps, sou psicanalista e membro do Instituto Ecatus. O tema de hoje é Ikebana. Para discutir esse tema, eu tenho comigo Sully Kozui, que também é minha colega de Instituto, psicanalista, membro do Instituto Ecatus e também professora de Ikebana. Tenho também comigo Mauro Costa, que é psicanalista, membro da IPP e Juliana Sagulo, também minha colega de Instituto e psicanalista. Sully, o ano passado nós tivemos, o nosso evento anual, que é a The Week, e você, assim, muito generosamente nos proporcionou uma oficina de Ikebana. E, para mim, foi um dos pontos altos do nosso encontro do ano passado. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi a forma como você dava uma devolutiva para cada pessoa que fez o seu Ikebana. E essa forma era muito singular, muito particular e, baseado nisso, eu queria te fazer duas perguntas. O que é a Ikebana para você e como que é essa forma de devolutiva, não é? E como que isso teria a ver com a psicanálise, para você? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder falar sobre a Ikebana e também ter tive a oportunidade no The Week para colocar aquela oficina, tá? Ale, a Ikebana, Ike é vivificar, baná é flor, é uma palavra japonesa, né? Então, é vivificar a flor, é uma arte milenar. Ela, segundo a história, ela foi, ela iniciou na Índia, mas foi bem divulgada, mais divulgada, na verdade, no Japão, né? Através de um príncipe que, a história diz que o príncipe estava andando, príncipe Shotoku, ele estava andando num passeio lá no palácio dele, provavelmente, e ele viu uma flor caída. Aí ele pegou a flor, pediu um vaso e colocou a flor, uma simples flor. E aí se desenvolveu-se a arte de fazer Ikebana, vivificar a flor, em várias escolas. A primeira escola se chama Ikenobo. Isso tudo depende da história, tá? E a minha escola é San Getsu. Então, tem aquela San é montanha e Getsu é lua. Cada escola tem a sua filosofia, mas o início dela é realmente Ikebana, vivificar a flor natural. Então, me perguntam, né? De plástico, não, é natural. Por quê? Por causa da essência de você colocar o seu sentimento naquele arranjo que você está fazendo. Então, quando nós fizemos lá o evento, a oficina, cada um recebeu o mesmo vaso, eu acho que era o mesmo vaso, as mesmas flores, vamos dizer assim, só que cada um colocou a sua mão, fez o arranjo e colocou o sentimento, né? Então, ou seja, lá estava a essência da pessoa. E é interessante porque simplesmente eu fiz uma demonstração ou falei sobre como poderiam ser e feito os arranjos e as pessoas fizeram. Cada um fez o seu. E aí, quando você fala da devolutiva, é porque cada um fez o seu. Eu fui lá e passei uma devolutiva no seguinte sentido. O que a pessoa via no arranjo e depois eu falei o que eu percebi. porque também tem a questão da observação, de você observar. E na psicanálise, a gente observa muito. Nossos estudos são praticamente na observação, nos vários férteices que a gente tem. E aí, quando eu me deparo com uma ikebana, quando o aluno faz a ikebana, mais uma vez, o material é o mesmo, o vaso é o mesmo, só que as ikebanas nunca saem iguais, por mais que eu faça demonstração. Porque tem uma forma. Na aula, eu ensino uma forma, né? E na oficina, eu indicava como poderia ser feito. Mas, na prática, a pessoa que vai colocar ali. E quando eu fiz a devolutiva, eu olhava para a ikebana, eu olho para a ikebana, e tem um ponto que me chama atenção ali, dependente de quem foi feito. Eu olho para a ikebana, eu olho para o arranjo. Então, ali, o que me chama atenção, o que a gente pode falar, como a gente está estudando o Bion, tem a conjunção constante e o fato selecionado. Vamos colocar o modelo aqui como a ikebana, a conjunção constante, e o fato selecionado, algo que eu vi ali. A partir dali, eu começo a fazer uma... Porque, às vezes, eu olho para o fato selecionado e a conjunção constante, consigo extrair alguma coisa de lá. Às vezes, eu olho, eu acho aquele fato selecionado estranho ou diferente. Estranho, diferente, aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Me chama atenção. Só que eu preciso de mais informações. O que aí seria lá na coluna 5, lá de Bion, da exploração. E aí, eu começo a fazer algumas perguntas para explorar aquela situação, porque eu não enxergo direito. Quando a gente fala de lentes, a minha lente está embaçada. Então, naquele momento, eu tenho uma lente ali que eu falo... É igual quando a gente vai no oftalmologista, que o... O oftalm fica trocando a lente. Fica trocando. Tá bom. Chega uma hora que eu fico, ai, gente, eu não sei mais. Aí, eu volto. Não volto. Volto. Não volto. Eu já não sei mais. Mas, então, aí na Ikebana, eu vejo que tem uma lente ali, só que está desfocado. Aí, eu preciso explorar. Neste momento, eu faço algumas perguntas. E aí, a pessoa me responde. Daí, eu tenho o vislumbre de algo. E falo para a pessoa. E sem a pretensão de acertar ou não, sem a pretensão de dar uma interpretação. No caso da Ikebana, eu estou falando, tá? O que vale para a psicanálise também, né? Porque quando a gente chega e quer dar uma interpretação, já começou... Mal. Mal. Já está ruim, né? Já está ruim. Então, isso eu levo. Porque eu já sou professora de Ikebana faz algum tempo. Então, a Ikebana está mais na minha vida há mais anos que a psicanálise. Mas é uma coisa que... Uma experiência que, para mim, ela é relevante na função de psicanalista. Então, voltando ali. Eu acho o fato selecionado, dou a devolutiva, né? Para a pessoa. Para a pessoa que fez o Ikebana. Isso. E muitas vezes a pessoa fala, olha, tem a ver. Como já teve momentos que são mais raros na Ikebana, tá? Mas que falaram assim, não, não tem nada a ver. Dali, tudo bem. Para mim, tudo bem. Mas em um momento ou outro, eu vi que era uma certa resistência. Mas está tudo bem também. Porque lá, eu não sou analista. Eu sou a professora de Ikebana. E começo com a técnica. Porque lá tem toda uma técnica. Então, eu começo com a técnica. Isso é uma particularidade minha, tá? Na Ikebana. Porque talvez algum professor de Ikebana veja, né? Esse podcast. Isso é uma particularidade minha. Minha, porque eu aprendi com a minha professora. E eu faço essa devolutiva. Alguns professores não. Porque a Ikebana tem a técnica. Então, se ensina a técnica. Isso é responsabilidade do professor. A devolutiva é uma questão que eu... Por que não? Até por conta de que a Ikebana, você mexe com flores. E as flores, elas... As plantas. Quem mexe com isso... Elas falam com a gente. Então, na hora que... Quando você falou ali da devolutiva. É a planta falando com você. Eu faço... O que a gente chama na psicanálise. Uma interpretação. Uma elaboração. Posso vir a fazer. Por causa da minha experiência no geral. Mas... Mais uma vez, né? Não significa que vai ser assertiva ou não. Simplesmente eu vou lá e faço. Falo o que... Você tá vendo. Sim. É o que eu vejo, o que eu sinto. E aí tem os sentidos. Os cinco sentidos. Tem vários sentidos. Mas pode-se usar o sentido também. Até aquela questão de... Eu olho e sinto o cheiro. Não é da flor. Sabe quando você olha e fala... Eu tô sentindo um cheiro que, na verdade, eu não estou sentindo efetivamente. Mas aí eu falo assim, mas escuta, tem alguma... E vem. E vem. É o treino. De deixar a mente. Sem memória, sem desejo. Ali. E vem. Aí eu falo, mas olha, tem alguma coisa a ver? Você tá passando por algum determinado momento? Assim. Aí a pessoa fala. Mas diz pro ouvido de qualquer intenção. Se colocar a intenção, dá ruim de novo. Tá. Que é o que a gente... A gente persegue isso na psicanálise também. Sem memória, sem desejo. Né? Então... É por essa linha. Tem uma palavra rondando a conversa que é intuição, né? Sim. Essa palavra tá ronda. Tem os cinco sentidos aristotélicos, né? Mais intuição. Intuição. Pra você poder sentir aquilo que tá ali, né? E... E... E antes da intuição, eu diria que é a observação. De você... Olhar pra aquilo. Então é a questão do observar. Mesmo quando você não faz isso como objetivo, você acaba observando. E tem a questão da observação psicanalítica, que às vezes a gente faz sem querer, ou por querer, porque estamos no trabalho ali e temos que fazer. Teve duas coisas que eu fiquei pensando aqui enquanto vi a Sueli. É... Quando você falou, né? Por que não? Quando me parece que você resolve romper com alguma coisa que não é usual, né? Por que não imprimir um estilo próprio de ensinar ou de, enfim... De propor algo ali pros seus alunos. Então esse por que não ficou aqui martelando em mim. E também, quando você falou da lente, né? Você usou esse modelo do oftalmologista. É... Do... Trocar a lente, trocar o modo de ver. Uhum. Pra ver melhor, ou aproximar, ou recuar, né? Porque, na verdade, o olho, que é ali que você tá usando pra observar, pelo menos concretamente, né? É... É também algo que proporciona, assim, essa aproximação e esse afastamento, né? Como uma lente, como quando a gente... A gente tava falando de fotografia agora há pouco, né? Quando você regula, vai pra frente, vai pra trás, pra poder observar melhor. Então eu fiquei muito presa nessas duas coisinhas, na lente e no por que não. É... Ou por que não... Eu... A escola que eu fui formada, Jikeban Sangetsu, e ela tem uma fundação, chama Mokichi Okada. E tem todo um critério ali, até por conta de todos os professores darem, dar-nos aula de uma determinada maneira pra não ficar diferente, né? Um dado de um jeito... Então, temos algumas regras ali. Só que, também, mas... Eu não fugi a regra, só que via de regra, é isso aqui, é o mínimo, né? Você tem que fazer isso e isso, e... Essa... É... como é que fala? Essa forma. Essa forma. Essa forma, esse... A ciência. É, as aulas, né? Tem as aulas assim. Primeira aula você dá isso, a segunda dá, a terceira isso, isso. Isso eu sigo. Só que, cada um de nós somos diferentes, então, da mesma forma que a Ikebana sai diferente, é... O professor também é diferente. E eu falo isso pros meus alunos porque eu falei, olha, se vocês... Se for ter, por algum motivo, aula com outro, vai ser diferente, é igual a psicanálise. Se for outro analista, vai ser diferente. O estilo, né? Isso, o estilo é a forma, né? A forma. O estilo, no caso, teria que... Só pra não mudar o nome, estilo é sanguetos, mas a forma que eu vou dar. E aí eu coloquei... Porque eu aprendi também. A minha professora também, ela se posicionava dessa forma. Então, eu aprendi, achei que foi interessante, acho que tem a agregar pras outras pessoas, por isso que eu faço. Se não achasse que teria a agregar, é igual a questão da psicanálise. Mas, ah, é Freud, é Klein, é Bion, é o que eu achar que na hora ali cabe, por exemplo. É a Sueli. Agora eu dei o modelo do Bion de conjunção constante, fato selecionado. Mas posso vir daqui a pouco, sei lá, tô falando aqui, vou achar o modelo de Klein pra criança. Então, na verdade, não é pra criança, é pra mente da criança. Porque a gente também pode aplicar Klein no adulto. Então, é essa a questão. A primeira foi isso, na forma? É, não, eu achei bonito a ideia da lente. Ah, da lente. Você falou da lente, onde você vai passando ali e aquilo vai te proporcionando enxergar aquilo de outras formas, né? Isso, foi bom você ter falado isso, porque tem uma coisa que eu tava esquecendo de falar. Que tem um, tem alguns alunos de Gebana que chegam, porque como se acostuma a eu dar a devolutiva, e tem hora que eu não tenho devolutiva pra dar, simplesmente porque eu olho. Gente, é sério, eu olho. Vocês vão entender, porque a gente atende e às vezes você não acha nenhum fato selecionado. Só que na psicanálise a gente tá aprendendo que a gente tem como aprender. Se não tem o fato selecionado, a gente vai e vê o que tá acontecendo. Mas lá na Ikebana, eu simplesmente assim, não achei nada, não vi nada. Eu não falo. Não falava, né? Porque agora eu tenho que falar, ué, mas não tem fato selecionado aqui. É, é porque a pessoa chega pra mim e fala assim, mas e aí o meu? Você não falou nada, porque eu faço, né? Aí a pessoa chega assim, e aí, você não falou do meu? E teve uma vez, numa aula, eu olhava, eu não via nada, gente. Eu só via o arranjo, mas nada me chamava atenção naquele arranjo. Eu falei, olha, tecnicamente, assim, 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 não sei se tava bom ou se não tava. Porque eu primeiro, na Ikebana, eu vejo a técnica. Ali eu tenho que ver a técnica, porque eu sou professora de Ikebana, então é a técnica. Depois é que eu faço o ajuste. E aí a pessoa chegou pra mim e falou. Mas e aí? Você não falou nada. Aí eu falei, gente, e agora? Porque eu não via nada. Eu falei, ai, mas... Então, eu não podia falar, não via nada. Porque, pra pessoa, ia ser como se ela não tivesse feito direito. Ou eu, ela podia pensar que eu não tava interessada nela. Mas não era, simplesmente ela tava vendo mesmo. E aí eu comecei a explorar um pouco mais. A fazer perguntas e explorar. E, dado as informações que ela me deu, eu fui... Mas foi fórceps. Sabe quando foi assim? Eu exprimi, exprimi, exprimi pra dar uma resposta. Não quis deixá-la sem resposta, porque cairia naquilo que eu falei agora. Parece que é uma desatenção minha. Mas não é que eu não tava... Poderia até ser inconscientemente, né? Que a gente fala muito inconsciente. Pode ser. Mas eu não tava conseguindo dar uma depolutiva pra ela mais natural. E aí eu forcei. Eu forcei um pouco. Fazendo perguntas e... É igual... Acho que no início da nossa... Formação. Formação. Que a gente... Acho que... Eu faço parte do grupo. Eu senti isso e eu vejo que todo mundo... Acho que todo mundo... Acho que todo mundo, né? Todo mundo que conhece. Sente que, nossa, é um incapaz. Que não tá ali. Que não tá produzindo. E não é assim. A gente sabe hoje. Mas naquele momento, é. Eu não tô dando conta. E eu preciso dar uma resposta. Eu preciso, né? Precisar dar uma resposta. E aí dá uma resposta. E às vezes mete o pé pelas mãos. Por quê? Então, isso também é similar. Sim. É a arte de falar do que você vê. Se não vê... Se não vê, não fala. Fittgenstein diz... Daquilo que não se pode falar, se deve calar. Exato. O vulgo é... Boca fechada não entra mosquito. Isso. Porque às vezes você fala... E aí a pessoa fala assim... Não, mas por que você tá falando isso? Porque não é assim. Então, eu prefiro me calar. Sei lá. Acho que agora eu tenho uma coisa pra te falar. Aliás, duas, né? A primeira é que... Eu participei, né? Dessa experiência que... Vocês falaram da sua oficina de Kebana no ano passado. No The Week. E pra mim foi uma coisa altamente impactante, né? E principalmente... Bom... Tiveram dois momentos pra mim. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Porque eu acho que é... É interessante pra gente... Falar um pouco aqui sobre isso, né? Aham. Primeiro foi o processo. O processo foi muito interessante, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu tinha ideia do que era uma Kebana. Não sabia como fazia. Não sabia quais eram os conceitos que tinham ali. De proporcionalidade e tal. Dos fundamentos. Isso foi muito legal. Só do ponto de vista de conhecimento. Conhecer. Mas quando você fez a devolutiva, e é sobre isso que me chamou mais atenção, que você usou essa função psicanalítica da personalidade, junto com a sua experiência de Kebana, pra fazer essa devolutiva. Foi uma coisa impactante pra mim. Eu fiquei o resto do dia inteiro pensando naquilo. O que você revelou ali, hein? Eu fiquei o resto do dia inteiro impactado. Eu falava pra todo mundo... Fiquei meio acentônito, sabe? Fiquei meio acentônito. Eu sei da devolutiva até hoje. E olha que eu tenho memória de peixe. Memória de peixe. Tá curioso, né? Eu era o único que não tava lá. Eu tenho memória de peixe. Eu lembro da devolutiva até hoje. Exatamente. Como ela tocou, colocou a mão no meu Kebana, mexeu e me deu a devolutiva. Eu lembro disso até hoje. Eu também lembro com uma clareza, assim. Exatamente. Eu já não lembro, tá? Bem no final do dia, o que a gente pode proporcionar pra um paciente é que ele desenvolva a função psicanalítica da personalidade dele. É o que a gente pode fazer por ele. É que isso esteja mais na mão dele. E eu acho que foi justamente isso que aconteceu na minha experiência com a Sueli. Porque ela me falou uma coisa que falava sobre mim. E que eu não tinha percebido, não tinha me dado conta. Né? Eu vou poupá-los dessa. Eu sei que estão todos curiosos. Mas foi uma coisa que pra mim foi muito profunda, assim. Porque foi uma coisa sutil e profunda. E uma experiência muito bacana. Né? De um aspecto da minha função psicanalítica de personalidade que eu não tinha me dado conta. Né? Então foi uma experiência muito, muito, muito legal. E eu queria reagradecer a você, né? Por esse... Eu fico feliz. Por essa experiência que você me proporcionou. E... E já fazia um pedido aqui, né? Pra quem nos dê o rique desse ano, a gente repita. A opicina. Ai, porque agora eu quero ir. Porque, olha só. A Dilma não participou. E várias outras pessoas não participaram. Vão ter oportunidade de participar novamente. Agora, com essa curiosidade toda que a gente lançou. Tem uma... Tem uma que... Você falou duas palavrinhas agora, Mauro. Sutil e profundo. Isso é a cara da Sueli. Né? Então, é... A forma da devolutiva também fala sobre quem faz a devolutiva. Aqui a gente tá falando devolutiva como modelo pra uma interpretação, né? Sim. Então, ou seja, quem faz a interpretação também tem o seu... Né? A sua personalidade tá ali. Não é? Ou seja, você vai fazer de um jeito, a Sueli de outro, Juliana de outro, de outro. Cada um vai fazer do seu jeito. Então, mas é... O resultado que se busca é esse impacto, né? Esse é o impacto. Agora, como conseguir esse impacto, eu também... E é uma outra questão. E eu acho que se não estiver conectado com a gente mesmo, a gente estiver performando um personagem de psicanalista, não toca o outro. Não toca, é verdade. Você tem que ser verdadeiro. É. Senão você não toca o outro. Psicanalista não é uma performance, né? Sim. Ele é uma função, mas que a sua personalidade tá ali, para o bem e para o mal. Mas se não estiver conectado com você, não dá certo. Não vai gerar essa turbulência emocional, né? Não vai. Não vai. Porque não é verdadeiro, né? Sim. Você não é verdadeiro nem com você. Como é que você vai ser com o outro? Você já tá performando ali um personagem. Como é que você vai ser verdadeiro com o outro? Não tem como. E essa questão da função psicanalítica, que você falou da gente ensinar também um pouco para analisando, na Ikebana, quando eu falo, no começo, no começo não. A intenção, quando eu falo para a pessoa que eu dou da evolutiva, que a gente tá chamando de evolutiva aqui, é para ela em casa, ou quando fizer a Ikebana, porque a Ikebana a ideia é fazer ali, mas fazer em casa. Desmonta e faz em casa, sem a pressão do professor, né? De eu estar olhando. E aí sai mais a cara da pessoa mesmo. Talvez tecnicamente não saia tão assim, mas é a cara da pessoa. E aí, ali, ela olhar para aquilo e ela ver um fato sedicionado lá, ou ver o que pode estar acontecendo com ela. porque o que acontece, que aí as pessoas chegam e falam, nossa, mas exatamente isso, só que eu não tinha percebido, ou exatamente isso, mas e você acertou. Então, como a questão não é acertar, eu fico gratificada quando a pessoa chega e ela vê algo ali para ela poder ter contato, no mínimo ter contato, e lidar com aquilo. Não é resolver, porque às vezes a situação é um pouco mais complexa, complicada. Mas ter contato com aquilo. E aí tem aquela coisa, suportar ou não. Como é no caso da Ikebana, que não é igual, ah, eu vou numa sessão psicanalítica, e aí o meu psicanalista vai resolver ou não vai resolver, ou eu preciso enxergar, não tem esse compromisso. Então, na aula de Ikebana é mais suave, exatamente. Eles aceitam mais o que você fala. Porque o meu compromisso não é esse, meu compromisso é, mais uma vez, é com a técnica. E aí se a pessoa quiser ouvir, se quiser conhecer um pouco melhor, ela pode usar essa possibilidade de estar em contato com a flor, colocar. Porque mesmo uma vez, isso não foi comigo, foi com uma outra professora. Porque a gente fala para colocar objetivo. Eu não sei se vocês lembram, para quem foi, eu pedi para colocar um objetivo. Dali que eu começo a fazer a observação. E aí a moça chegou para outra professora e falou assim, colocou o objetivo, e colocou o objetivo de que ela queria que um determinado rapaz gostasse dela, ou desse certo, ou namorasse, ou ficasse junto, eu não lembro mais o que era. Foi há muitos anos atrás. E aí, como se a flor fosse responder. Porque a flor, como eu falei, a flor fala. E aí assim, se abre, a resposta pode ser positiva. Olha, veja bem, pode ser positiva. Se não abre, muito provavelmente negativa. Só que a flor também, gente, tem temperatura ambiente e tem as rosas vermelhas que elas não abrem de jeito nenhum, né? Ultimamente, porque do jeito que é, que é plantar, ou que é cuidada, cultivada. E, mas eu acho que tinha, a resposta acho que até estava ali mesmo, dada a situação que foi apresentada. Ela colocou, colocou a pergunta e a flor não abriu. Ai, mas não abriu? O que que eu preciso fazer pra abrir? A pergunta é boa. É. Ela, pelo menos, saiu com uma boa pergunta. Só que ela tem que responder, né? Exatamente. E ela foi pra professora responder. E aí... Mas ela saiu com uma boa pergunta. Saiu. Olha, olha, o modelo, o modelo do Akibana funcionou. Akibana funcionou. Ela saiu com uma pergunta? Ela saiu com uma pergunta, melhor que a resposta, né? Muito melhor que a resposta. Sim. E profunda ainda. É. Uma coisa que você falou me chamou a atenção. Você falou que essa arte começa na Índia, né? Começou, é, pela história. É. Historicamente, ela vem da Índia. Historicamente. E depois do que você foi falando, dessa ação sem intenção, me lembra de um conceito da Kriya Yoga. Kriya, palavra em sânscrito, que quer dizer ação. Ah. E a Kriya Yoga, um dos fundamentos da Kriya Yoga, que eu acho que, pelo que você falou, parece que tá na Ikebana também, ou pelo menos nesse olhar que você tem pra Ikebana, de dar uma devolutiva pra quem fez. Que é o fundamento da ação desprovida de qualquer compromisso com o resultado. E isso me parece que tem muito a ver com essa... com isso que você faz, né? Você faz e entrega, né? É. E eu tô comentando isso porque eu fiz uma conexão com essa coisa da Índia, né? De ter começado na Índia, da Kriya Yoga também é uma coisa que vem lá da Índia. Essas filosofias, assim, milenares, né? Sim. A gente, na contemporaneidade, na pós-modernidade, a gente olha muito pouco pra isso, né? E deveria olhar mais. E me veio essa coisa do aquietar um pouco a mente, né? E tem, acho que, com a sutileza, com a delicadeza. Na minha cabeça tudo se juntou. É o que a gente tenta fazer. Aquietar algo, né? A gente tenta, né? A gente esforça muito. Eu quase nunca consigo. Então, e eu acho que esse conceito, né? Da Ikebana, da Kriya Yoga, também tem a ver com um dos mandamentos lá do Bion, que é o sem desejo, né? É sem memória, sem desejo, sem desejo de compreensão e com evidência mínima dos sentidos. Pois é. A mente de fé. Eu acho que esses cinco, quatro monumentos, o sem desejo tem a ver com isso, né? Você vai fazer ali, o que vai acontecer dali, dá pra saber também, né? É o que tá me, assim, o que me facilita na psicanálise. Isso, não desejar, é porque na Ikebana eu ir, eu vou, vou. E eu quero colocar isso na psicanálise. Claro que eu sei, né? A gente tem que estar consciente da responsabilidade de analista que a gente tem. Mas, com essa mente, olha, se eu pegar, peguei. Porque aí, naturalmente, você vai pegar alguma coisa. Você vai observar, você vai notar algo. Aí é, né? Notação, atenção e ação. É que, assim, pra mim, manter o espírito, por quê? Porque na Ikebana tem uma forma. E a psicanálise tem outra forma. Sim. Mas o espírito se mantém. Isso. Pela nossa conversa aqui, o que tá girando na conversa, esse espírito se mantém, esse lugar se mantém. Na função de analista, né? Mas ele, esse espírito é essencial. Porque senão não funciona. A gente quer entregar, quer responder, quer resolver, quer, quer, como diz o Mauro, quer, 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 que muito quer nada tem, né? Sendo mais simplista agora também, né? Que muito quer nada tem. Outra coisa que me ocorreu aqui, né? Que eu acho que a Juliana captou. A gente tá falando de um tema, né? Que eu acho que traz uma certa serenidade. E acho que a Gil captou isso muito bem. Eu acho que essa serenidade nos permeia aqui. Quando a gente começa a entrar nessa sintonia, né? Não é do acaso, né? Não. É do que a gente tá vivenciando aqui, né? É uma coisa gostosa, sabe? Eu acho que tem a ver, né? Eu tô falando aqui, tava um pouco nervosa, assim, pensando como seria. Mas, assim, agora eu tô sentindo uma coisa gostosa, assim, né? A gente tá podendo falar, mas tá aqui. Só estamos aqui. Eu fico imaginando... A Sueli falou que tava nervosa, né? Eu fico imaginando como é que seria ela calma. Eu digo que vão ter pessoas que vão te falar pra você... Que você não vai querer ver. Agora, eu mudei bastante, Mauro. Eu mudei bastante. Mas teve uma época da minha vida, quando eu era mais nova, eu tive meus arrombos. Então, eu vou te falar que eu também não fui... Passou todas as suas transformações. Sim. Agora, você tá vendo uma versão... Diferente. Não sei se melhora ou não, mas diferente. Mas, pegando um pouco o gancho que a Juliana trouxe no podcast sobre fotografia, é a questão da luz e sombra, né? Sim. Se você não passar pela luz e pela sombra, você não forma o seu quadro. Exatamente. Então, se você não tivesse os arrombos, você não saberia o que é um arrombo, saberia o que é calmo. Porque se você não sabe o que é nervoso, você não sabe o que é calmo. Sim. Você só pode saber o que é calmo se você souber o que é nervoso. Senão, você não sabe o que é. Exatamente. E eu acho interessante, porque aí você consegue... Eu tô em busca, assim, de um certo equilíbrio. Porque equilíbrio mesmo fica sem graça também. Mas... Você fica sempre equilibrada. Não. Gente, vamos combinar que sempre equilibrada é muito chato, né? É muito chato. A vida perfeita não existe, mas se existisse, eu acho que seria meio muito chato. Tanto é que tem alguns países aí, na Suécia, na Suíça, sempre faço confusão, mas que tem o índice de suicídio, porque lá parece que a coisa... Na Suécia, eu sei que tem. Na Suécia. Você tava falando da questão de estar... de ter os arrombos e ter a... Eu acho interessante, porque eu consigo saber e ir em busca de um certo equilíbrio por questões, assim... Eu já fui no arrombo. Sei como é. Que, às vezes, a gente destrói algumas pessoas. Destrói no sentido de a gente machuca. Sabe aquele prego que você coloca ali e depois você tira e tem um buraco ali? É nesse sentido que eu tô te falando. Quando a gente fala o que quer, ouve o que não quer e também pode machucar as pessoas. E eu não tô naquela fase de que eu não quero falar pra ajudar ou ajudar a pessoa. Tudo bem, mas machucar por machucar não há necessidade hoje. Então, eu prefiro tentar chegar no equilíbrio pra... Tem que falar? Falo. Posso deixar passar? Deixa passar. Tem uma coisa que você tá me dizendo que é o seguinte. Olha, eu penso antes de falar. Sim. Se eu quero falar ou não quero falar. Eu já sei como é que é falar. Eu já sei como é o silêncio. E agora eu decido se eu falo ou se eu fico em silêncio. Exatamente. É isso. E que me deixa mais tranquila hoje pra eu poder seguir. Posso mudar de opinião. Posso. Mas é o que a psicanálise também oferece pra gente. Vários... Ver a vida de vários vértices e aí você... Decide. Decide. Liberdade. Sim. Nossa, é tão... É libertador. Gente, poderíamos ficar conversando aqui horas e horas sobre o tema. A gente vai ter outras oportunidades com a Sueli, com outros temas. Também com o Mauro e também com a Juliana. Muito obrigado por hoje. Sueli, muito obrigado. Mauro. Juliana, muito obrigado por hoje. E a gente se vê num próximo episódio. E pra maiores informações, dá uma olhadinha no site, nas nossas redes sociais. Por favor. E até um próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Obrigado.